Cumprindo-se estão as promessias As guerras somem do bem fim Assim foi Jesus quem falou Nesses dias do céu descerei O sol vai então escurecer Os astros do céu vão cair Em sangue a lua se tornará Sim, tudo isso pelo poder de Deus Pra quem não tiver Cristo Jesus Um triste dia sim vai ser Lamento, sofrimento, tripulação Mas para os salvos será louvor É o apocalipse que está a se cumprir É Jesus descendo dos céus Ansiosos, esperamos Juntos aclamar Maranata, ora vem Jesus Amém 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 Amém